Olá, eu sou o Nilson Antônio Brenna, vou continuar com o curso O Sermão da Montanha. Vamos analisar agora os versículos que falam sobre as bem-aventuranças. O Sermão da Montanha inicia-se com Jesus apresentando as bem-aventuranças. O termo bem-aventurado utilizado por Jesus se refere a uma pessoa feliz. O termo bem-aventurado se refere a uma pessoa que obteve uma felicidade completa, um estado de profundo bem-estar, uma suprema felicidade por praticar cada uma das virtudes citadas por Jesus e, como resultado, esta pessoa obterá de Deus recompensas valiosas específicas para cada virtude praticada. As bem-aventuranças mostram que, ao final, a justiça de Deus e o reino de Deus vencerá as injustiças que ocorrem neste mundo, dos opressores que reservam para si todos os bens materiais do mundo e destinam aos humildes e escravizados todo o trabalho, dor e aflição pela falta das necessidades materiais básicas de vida. As bem-aventuranças também são um exemplo de conduta, de modo que, quem assim agir, obterá felicidade e poderá adentrar no reino de Deus. A palavra bem-aventurança significa a felicidade eterna e perfeita que somente os justos gozarão no reino dos céus, junto a Deus. A bem-aventurança significa a glória eterna. Estamos no Evangelho de Mateus 5, versículos 1 a 12. Vamos agora explicar cada versículo. E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. Ao ver a multidão que o seguia, Jesus se coloca num local onde possa ser visto e ouvido por todos. E, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo, Jesus começa a ministrar os seus ensinamentos a todos os ouvintes. No primeiro ensinamento, Jesus diz que os pobres em espírito são bem-aventurados e receberão como recompensa o reino dos céus. A expressão pobres em espírito, utilizada por Jesus, provavelmente se refere não à condição espiritual verdadeira das pessoas, mas sim como eram, pejorativamente consideradas pelos ricos e poderosos, as pessoas humildes e mais pobres que depositavam a sua fé em Deus, que depositavam a sua fé nas virtudes para alcançar o céu, que depositavam a sua fé na esperança do reino dos céus, das quais os ricos e poderosos riam, visto que só acreditavam no gozo das coisas materiais deste mundo. E, dentro de seu orgulho e de sua falta de humildade perante Deus, os ricos e poderosos consideravam tolos e pobres de espírito as pessoas humildes que tinham fé em Deus. Então, Jesus vem justamente dizer que estas pessoas humildes perante Deus, que, na verdade, são pessoas ricas em espírito, porque enxergam as leis da vida, e não tem dúvida quanto à existência de Deus, que também é a existência da retidão, da justiça, da paz e do amor, estas pessoas, tidas pelos ricos e poderosos, como pessoas pobres de espírito, mas que, na verdade, são pessoas ricas em espírito, estas bem-aventuradas pessoas obterão o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. As pessoas humildes e pobres deste mundo, que não têm coragem de praticar as injustiças e iniquidades que levam ao acúmulo inútil de riqueza pelos poderosos que dominam o mundo. As pessoas humildes e pobres, que enfrentam toda sorte de vicissitudes deste mundo e por isto choram. As pessoas que sofrem injustiças e por isto choram. As pessoas que adoecem ou sofrem pelas mais diversas causas neste mundo e que, por isto, choram. Jesus afirma que todos estes que choram serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Quem é manso, pacífico, não tem coragem de praticar qualquer tipo de violência, dificilmente consegue ter alguma coisa neste mundo de pessoas corrompidas e sem coração. E, como ovelhas no meio de lobos, dificilmente conseguem ter alguma coisa. Entretanto, ao se estabelecer o reino de Deus com sua justiça, estas pessoas mansas e pacíficas finalmente herdarão a terra, ou seja, não serão privadas através da violência dos bens a que têm direito. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. A justiça divina é austera, dura, rígida, rigorosa, severa e inevitável. Deus atua sem cessar, fazendo justiça. E sábio é quem reconhece isto, pois ninguém pode escapar das consequências de seus atos. A justiça de Deus é inexorável. Jesus vem afirmar que não haverá de forma alguma justiça que não será feita. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. A justiça de Deus é perfeita. Quem perdoa, será perdoado, conforme Jesus ensina em outras passagens bíblicas. E a misericórdia, que é o perdão supremo em seu mais alto grau. A misericórdia, que é o perdão àquele que já não tem mais como pagar a sua dívida. Jesus vem afirmar, então, que todo aquele que praticar a misericórdia neste mundo, obterá também, igualmente, a misericórdia de Deus. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Que coisa mais linda ser limpo de coração. Ser limpo de coração é não ter amarguras no coração, não ter mágoas no coração, não ter rancor no coração, não ter ódio no coração, mas, em contrapartida, ter doçura no coração, ter calor no coração, ter perdão para doar no coração, ter misericórdia para doar no coração, ter compaixão no coração, em suma, ter amor no coração. Ser limpo de coração é também não ter desejos injustos, não ter más inclinações, não ter vícios, não ter paixões viz, em suma, ter um coração que somente armazena as boas virtudes. Ser limpo de coração também é ser perfeitamente reto em caráter, justo, correto, que só pratica o bem. Ser limpo de coração é também ter pureza de sentimentos, bondade, carinho, compreensão. Ser limpo de coração é amar sem limites. Como recompensa, Jesus afirma que os limpos de coração verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. A paz traz a extinção dos sofrimentos. O reino de Deus é, acima de tudo, um reino de paz. Neste mundo, onde vemos o pecado ser tão praticado e os sofrimentos decorrentes ocorrerem sem cessar, a paz é um dos bálsamos mais desejados para alívio das dores. Se alguém é um pacificador, ou seja, faz sempre todo o esforço possível para buscar que se estabeleça a paz onde quer que esteja, sem dúvida este alguém pratica uma qualidade divina. E Jesus diz então que a recompensa dos pacificadores é que eles serão chamados filhos de Deus. Filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, quem vive de maneira justa neste mundo muitas vezes é perseguido, pois os poderosos estabelecem seu domínio sobre os inocentes através da injustiça, e, assim, quem é justo venha a sofrer perseguição pelo seu modo correto de agir. Jesus diz que os justos receberão como recompensa nada menos que o próprio reino dos céus. Quem segue a Jesus pratica o que Jesus ensina, e também busca disseminar os conhecimentos que Jesus ensina. Como tudo o que Jesus ensina é correto, justo, perfeito, como tudo o que Jesus ensina é bondade e amor, as pessoas injustas que se recusam a aceitar a Deus e suas leis de justiça, amor e bondade, as pessoas injustas que depositam toda a sua fé nas coisas materiais deste mundo, as pessoas que se recusam a depositar a sua fé em Deus, estas pessoas injustas vêm então a injuriar, perseguir e caluniar quem segue os ensinamentos de Jesus. Jesus então diz que os seus seguidores são pessoas bem-aventuradas e a recompensa é apresentada no versículo seguinte. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Em complemento ao versículo anterior, este apresenta a recompensa dada aos seguidores de Jesus que são perseguidos aqui neste mundo. Jesus afirma que seus seguidores devem sentir um extremo contentamento, regozijar-se e alegrar-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. E Jesus lembra os seus seguidores que a perseguição que eles sofrem também ocorreram sobre os profetas do tempo do Antigo Testamento, fato que também serve de consolo e força para os seguidores de Jesus pelas aflições decorrentes da perseguição. Legenda Adriana Zanotto